e próspero que a gente conhece. E pra encerrar, eu queria dividir meu prêmio desse ano com uma pessoa muito especial, que é o Cidinho. Eu devo muito a esse camarada aqui, que é um grande empreendedor, um grande político, um grande amigo. E se eu tivesse que destacar a grande característica do Cidinho, a primeira coisa que me vem à cabeça, quando a gente lembra dele, é o tamanho do seu coração. É o maior coração que eu conheço. Então, Cidinho, muito obrigado por tudo. Que 2023 seja muito bom pra todo mundo. Seja um ano de muita saúde, de muita esperança, de muita vitória. E as vitórias virão porque vocês merecem. Fiquem com Deus, um grande ano pra todos. Obrigado, obrigado. Valeu, Tarcísio.